Você falou que o casamento é predestinado antes da encarnação. Sim, na esmagadora maioria das vezes, sim. Mas o que acontece é que às vezes tem um momento de se descolar, de terminar o casamento, de seguir a vida e a pessoa não quer fazer. Entendeu? Mesmo sabendo que aquilo faz mal pra ela, mesmo que... Meu, sabe o que é interessante? Interessante não é ruim isso, né? Eu tenho visto o que eu tenho de visto de pessoas que estão vinculadas com ex-namorado ou ex-namorada que fizeram muito mal pra eles no passado. Nossa, é muita gente, velho. É muita gente. Entendeu? É muita gente. Infelizmente, as pessoas precisam realmente se desligar quando é algo que não nos faz bem. A pessoa acaba... Eles não entendem isso, né? Outro dia os espíritos mandaram conversar com uma menina. Eu fui lá, conversei com a menina, conversei, conversei. O que adiantou? Nada. Sabe o que aconteceu? Ela foi lá e reencontrou o ex. Aí ela termina com o cara. O cara ferrou com a vida dela. Aí o cara terminou com ela. Aí uma vez por mês o cara vai lá pegar ela. Ela não entende que cada vez que ela pega o cara ela se vincula novamente com o cara. Então ela nunca vai se desligar dessa forma. E o cara só tá indo pegar ela só pra transar. Essa é a verdade, né? Então assim... E a pessoa tá feliz, tá depressiva por causa disso. Então as pessoas precisam entender isso, né? Passado é passado. Se terminou um relacionamento... Eu acho sempre o seguinte, né? Relacionamento. Se você não fez a sua parte, faça um esforço, presta desculpa. Não pode ser orgulhosa. Tem que engolir o orgulho que se dane. Fazer o possível, ajudar o próximo e tudo mais. Não deu certo. Já tá definido que não vai dar certo. Corta, bloqueia, distancia e nunca mais olha pra pessoa. O cara não tem que ser assim. Não tem jeito. Porque fica nesse vai, não vai. E tem pessoas que ficam meses ou anos sendo ligadas a uma pessoa que não vai ter futuro. Não evolui. Não sai do lugar. Pior ainda as questões da traição. Pior ainda... Nossa, isso aí até é ruim demais.